Neste vídeo falaremos dos Estados Unidos que aprovaram a venda de helicópteros Black Hawk para o Brasil. O Departamento de Estado norte-americano aprovou nesta sexta-feira uma possível venda de helicópteros Black Hawk e equipamentos relacionados para o Brasil, o valor ronda a casa dos 950 milhões de dólares, os 4,9 bilhões de reais. Por este valor de quase 5 bilhões de reais estariam incluído 12 aeronaves de asas rotativas modelo Black Hawk, 34 motores T-700 sendo 24 instalados e 10 sobressalentes, 28 sistemas de posição global embarcados com navegação inercial, 24 sistemas de rádios, dezenas de sistemas de radares, receptores diversos, capacete ligado aos sistemas da aeronaves, sistema de manuseio de munição, serviços de assistência técnica e apoio logístico. Outra parte dos equipamentos das aeronaves inclui pacote de acessórios de armas fornecido pelo fabricante, incluindo peças de sobressalentes em apoio aos sistemas Minigun M134D, tal como treinamento de manuseio e montagem dessa arma, entre outros sistemas e peças dos Black Hawk. Desta forma inicialmente os 12 helicópteros Black Hawk a serem vendidos ao exército poderão ser armados com um sistema de armas Minigun, a mesma se trata de uma metralhadora de 7,62 milímetros de 6 canos com elevada cadência de tiro. A super metralhadora pode disparar cerca de 2 mil a 6 mil disparos por minutos empregando tambores rotativos estilo Gatling. O alcance dos disparos dos projéteis saindo da metralhadora é dos mil metros de distância do helicóptero. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação. A próxima notificação que chegará em breve. Até mais!